Olá, eu sou o Felipe Neto, e hoje é dia de surra no Bruno! Hoje é de comida. Ahhhh, hoje é dia de surra no Felipe! Qual que é o jogo, Bruno? É o quê? Então, vocês vão ver fotos de comida, e aí vocês vão ter que adivinhar de qual o país é. Ahhhh, então não é só de comida, também é de geografia. Isso. Tem que saber de qual o país é a comida, e aí você joga contra a gente também. Ah, mas... A gente vai ver uma foto de uma comida, o Clayson vai descrever o que que é essa comida. Vamos supor, cachorro quente. E aí você tem que dizer qual o país. Estados Unidos! Isso. Qual o país é a comida. Se a gente errar, tem dica. Isso, aí valendo dois pontos. Isso. E se não acertar com a dica, vai pra múltipla escolha. Múltipla escolha com um ponto. Então, três pontos, dois pontos e um ponto. Você vai ver se você vai ganhar da gente. Preparado, Bruno? Não, porque tenho certeza que comida de país diferente deve ser tudo comida chique. E comida chique é só você. Já tá arrumando desculpa pra derrota, Bruno? É, cara. Então, vamo criar aqui, ó. Eu ainda não cheguei na parte de comprar comida chique. Então, vamo botar aqui que quem perder, vai ter que fazer uma declaração de amor pro outro, pra membros, tá bom? Sim. Preparado pra isso? Caraca, tem muita coisa em jogo. Então, vambora. Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Já? Então, joga contra a gente e vê se você consegue ganhar de um de nós dois. Vamo lá, Clayson. Pode falar. O nome do primeiro prato do nosso desafio é Kibbelin. A receita consiste em pedaços de bacalhau fresco empanados e fritos, geralmente servidos com uma maionese temperada. De onde vem essa comida? Hum. Por que que tu tá com tanta certeza? Hummm. Tá estranho isso nele, né? Tá. Tá estranho. Bem estranho. Pode ir? Pode. Por que que tu tá com tanta certeza? Um, dois, três e... Vai. Por que que tu botou? Holanda. Alguém acertou? O Bruno acertou. Ué. 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 Explica isso, pô. Por que que você acertou? Aí, é porque ninguém vai acreditar que eu chutei. Não, você não chutou. Ninguém vai acreditar que eu chutei. Eu chutei. E a minha estratégia da certeza era pra poder te desestabilizar. A primeira coisa que eu pensei, bacalhau. Bacalhau, Portugal. O que que tem perto de Portugal ou Holanda? Caramba, não seria no Goiega? Não tem... Tá longe pra cacete de Portugal, mano. Olha pra quem que eu tô perdendo, mano. E detalhe, três a zero. Vale três pontos, tá certo? Três? É, porque é três sem dica, dois com dica, um com múltipla escolha. Inacreditável. Inacreditável. Vai lá, vamos pra próxima. Vai. Esse prato é um pão, mas parece um biscoitão. Foi batizado nos Estados Unidos como pretzel, mas suas reais origens são outras. A receita é um pão de forma, em forma de laço coberto de sal grosso. Essa não tem como o Felipe não saber. Cobertura doce. Não tem como o Felipe não saber. De onde vem o pretzel? Dois, três e vai. Os dois acertaram. Claro. Ok. Seis... Seis a três. Você já sabia antes de eu chegar e responder rapidamente? É, isso aí... Já tô pistola. Vai. Essa é uma sopa feita de milho com carne de porco temperada com iguarias diversas. De onde vem o Pozzoli? Pozzoli? Eu acho que essa é a pronúncia. Caraca, se você acertar essa você tá invicto até agora. Tô... Tô... Bati na minha própria cara. Dois, três e... Vai! Pozzoli na China? Os dois erraram. Por que que tu botou China? Só porque no vídeo eu falei que lá come muita carne de porco? Sim. Ah, também chutei por isso. Ok, vamo lá. Dica. Neste país, existem várias ruínas da civilização maia. Ok... Ok... Farquhar é fogo. Fácil. Civilização maia. Maia. Ah, os Maias. Teve uma minissérie na Globo. Já escreveu? Já. Sabe o que eu chutei, né? Eu imagino. Será que é o país do Wolf Maia? Meu... Deus. Ou... É o país da Maianese. Ou da Mayara Carey. Maia. Ah, tá. Vamo revelar logo? Senão... Senão vai ficar aqui até a Maia. Eu não sei, não. Fácil. Da onde que era a civilização maia? Dois, três e vai. Ah, mentira, moleque. Caraca. Caramba. Eu também respondi isso. Erramos. Nós três estamos errados. Que isso? Então vamos à múltipla escolha. Que isso? Tu botou Peru. Caraca, mano. Machu Picchu. Fica lá, porque Mirella vive falando que ele é Machu Picchu, que ele é Machu Picchu. Ah, não é a mesma coisa? Um. México. Dois. Brasil. Três. Argentina. Agora deu ruim. Vamo. Bora, Bruno. Tô escrevendo. Tô escrevendo, é só botar um, dois ou três. Ah, tá. México, Brasil ou Argentina. Vai. Dois, três e vai. México. Argentina. Felipe acertou. Eu tinha, eu tava pensando México, mas eu falei, não, México não deve falar, pô jolly, pô jolly. Que? Que? Isso não fez qualquer lógica ou sentido no mundo. Eu tava pensando, México. Tá bom, vamo lá. Tá, agora quanto é que tá esse placar aí, gente? Seis a quatro. Seis a quatro. Seis a quatro. Vai, próximo. O choripã é uma espécie de cachorro quente de linguiça temperado com iguarias típicas. Nossa, que delíssimo. Geralmente é servido com maionese, molho de tomate e temperos. Deu fome. De onde vem o choripã? Tu sabe? Sei, moleque, sei. Eu tenho certeza absoluta. Eu sei, sei tudo. Pode ir? Pode. Um, dois, três e vai. Ah, vai cagar! Você tá lendo! Você tá lendo o que eu escrevo! Eu tô lendo Downwood, moleque. Não sei, você tem pacto com Satanás e você tá lendo o que eu tô escrevendo. Não adiantou nada porque os dois estão errados. Aham. Vai pra dica. Um dos molhos típicos que acompanha esse sanduíche é o chimichurri. Timichurri. Eu achei que ele ia falar vinagrede, ia dar um tapa nele. Tchimichurri. 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 Pode ser chimichurri também, mas acho feio falar assim. Bora. Um, dois, três e... vai! Eu ia botar chili, mas eu desisti. Muito bem. Por isso você ganhou. Que isso, Bruno! Peraí que a Samanta tá chamando o VAR. Samanta tá chamando o VAR. Peraí que a Samanta... Samanta... peraí, o VAR foi chamado, gente. Tá certo. Foi só pra criar um... tá certo? Tá certo. Então o VAR confirmou, eu empatei o jogo! Deixou chegar. Seis a seis. Deixou chegar, moleque. O que que tem a ver chimichurri com a Argentina? Não sei. É que é um molho típico de lá. Ah, tá. Obrigado. Aí eu achei que todo mundo sabia. Desculpa, galera. Ninguém sabia. Mas tudo bem. Foi bom que eu acertei. Seis a seis. Vamos pro próximo. Vai! Tá, esse parece bastante exótico. Mexilhão. São frutos do mar, carnes, batatas e legumes. Tudo junto. What? Alguns até arriscam chamá-lo de churrasco subterrâneo. Pois a receita é preparada sob pedras quentes embaixo da terra. De onde vem o curanto. 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 Bora. Faça a mínima ideia de onde isso passa a sair. Tô desestabilizado com o chimichurri. Curanto. Tá. Um, dois, três e vai. Uruguai. Os dois erraram. Vai pra dica. Este país faz fronteira com Bolívia. Pô, Clayson! E Argentina. Bolívia e Argentina? Isso. Agora ficou fácil. Fácil demais. Qual é, Samanta? Tem que ser educativo, pô. Não batava todas as aulas de geografia. Tem que ser um vídeo educativo. Eu acho que eu tô errado. Eu também acho que tá errado. Um, dois, três e vai. Eu ia botar Paraguai. Sério? Fica, faz. Costa Rica não... Eu também não sei. Pra cima. É pra cima, né? É. Eu acho que... O Bruno acertou? Não, passaram bem longe. Ok, então vamos pra próxima, porque é com múltipla escolha. Bolívia e Argentina faz fronteira do Paraguai? Então, eu ia botar Paraguai. Só que Paraguai faz com a Argentina, não faz com a Bolívia. Eu pensei na Costa Rica porque eu esqueci onde fica. É porque é o único lugar que mistura frutos do mar com carne com tudo. Porque ela é rica. Obrigado. Um, Uruguai. Não é. Não é. Dois. Paraguai. Peru. Hã. Três. Chile. Tá. Um, Uruguai. Dois, Peru. Três, Chile. Um, dois, três e vai. Chile. Chile. Pois acertaram. Ok. Beleza. Só não podia perder. Sete a sete. Ok. 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 Vamos lá. Próximo. Que isso? É lindo, mas é feio. Porque parece que é ovo. Mas é ovo. Isso é salgado. Fala aí, Clayson. A primeira vista não parece uma salada, não é mesmo? Mas é. Esta salada é preparada com o peixe arenque. Maionese, cenoura e batata cozida montada toda em camadas. De onde vem a salada de arenque? Arenque. Que peixe é isso? Fogo. Um, dois, três e vai. Os dois erraram. Vai lá, dá dica. A bandeira deste país tem as cores branco, azul e vermelho. Ah. A cara do Bruno. Pô, o fogo aqui, branco, azul e vermelho, não é só um país, né? Vamo lá. Foi. Um, dois, três e vai. Aê, moleque. Os dois erraram. Eu fui no mais óbvio porque se ele ia botar França com certeza eu não queria perder. Múltipla escolha. Um, Ucrânia. Dois, Rússia. Três, Polônia. Um, Ucrânia. Dois, Rússia. Três, Polônia. Um, dois, três e vai. Errou! A Rússia não é aquela vermelha com a estrelinha com a lua? Aquilo é o SSR. Felipe acertou. Ele descreveu a bandeira da União Soviética achando que é a bandeira da Rússia, gente. É inacreditável. Mas aqui tá escrito Rússia, mano. Próximo! Tô ganhando! 7x6, vai! Que isso? 8x7. 8x7 foi o que eu falei. Tudo bem. Cushane. Esse prato é feito com arroz, macarrão e lentilha misturados. Coberto com molho de tomate e especiarias e decorado com grão de bico e cebola frita. De onde vem o Cushare. Parece eu na... no buffet livre. É verdade. Vai. Ih. Trinidad e Tobago que ele tá escrevendo. Bora, Bruno! Bora. Um, dois, três e vai. China. Índia. Dica. Neste país, os gatos costumam a ser sagrados. Costumam a ser sagrados. Ah! Ah! Onde que o gato é sagrado, mano? É na China que o gato é sagrado? Eu sei que cachorro não é. Tu sabe? Tu sabe aonde que o gato é sagrado? Tô chutando. Tá chutando, chutando mesmo? Tô chutando baseado no... no hunt. Num que hunt? Num... num negócio aí. Num negócio aí que cê não sabe por aí. Num negócio aí que cê não sabe por aí. Vai. Ah, Egito. Bruno acertou. Virou. Virou! Sabia que se ele acertasse eu ia saber, porque eu ia lembrar onde que é o... Como é que eu esqueci isso? Vocês viram? Pô, ele é representado como divindade em diversas obras aí. Que obras, Bruno? Obras, tipo... Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. Tem o... Tem filme também. Lá o negócio da múmia, lembra? Aquele desenho que aparece com os quatro múmias. Quanto tá? Eu sei que tô com dois na frente. Nove a oito. Nove a oito. Nove a oito. Dois, três e vai. Feito com carne de vaca crua... Steak tartar. ...finamente picada, misturada com condimentos e servido com gema de ovo crua, o steak tartar é um prato típico de qual país? E ele sabe. Não sei, não. Não? Vai. Dois, três e vai. Os dois erraram. Eu achei que era Brasil porque eu comia isso direto. Cru? Com ovo cru? Pô, isso é maravilhoso, cara. Quando você come carne... Agora eu não como mais porque eu não como carne, mas era muito gostoso. Carne crua com ovo... É totalmente cru, Felipe. Totalmente. Não é nem aquela seladinha pra ficar aquele sanguinho pingando. Sushi o quê, Bruno? Mas peixe na carne. Ah... Derrete na boca. Entendi. Dica. Este país tem uma torre famosa no mundo inteiro. Quem que tu botou? Itália. Tem uma torre lá. Qual é a torre da Itália, Alex? Qual é a torre da Itália? Bora, Alex. Qual é a torre da Itália, Alex? Não, não. Torre de Pisa. É... O Clayson falou no ouvido dele. Foi? É, foi. Eu pensei que eu ia falar Pixar. Pixar. Um, dois, três e... Vai. É, óbvio. Os dois acertaram. Fraça. Fraça, mano. Ele escreveu o Fraça. Ele errou. Ah, para. Não para, não para. Ok, quanto é que tá? 11 a 10. 11 a 10. Vai, só faltam dois. Vai. O arancino é uma espécie de bolinho de arroz frito e recheado com molho de carne picada. Nossa. Eventualmente pode ser recheado com queijo ou outros ingredientes. de que país é o arancino? Pode ser errado que eu vou falar. Vai. Vai. China. Os dois erraram. É, se fosse China seria alancino. Dica. O arancino. Número 1. Brasil. Não! Não, há dica. Dica! Caraca. Há dica ainda? Ah, ainda bem. Eu também falei do outro. Então tá tudo certo. Tá certo, tá certo. Ok, Brasil não é então, né? Não, não é... Não, pode falar que não é Brasil. Não é o Brasil. Ok, porque aí se for pra múltipla escolha troca Brasil por outro. Mas, tá bom. Alguém respondeu Brasil, não respondeu? Não, não, ninguém botou Brasil não. Botei Portugal e botou China. Então, esse aqui também todo mundo vai acertar porque tudo sempre acaba em pizza. Essa é a dica? É. Tudo sempre acaba em pizza? É. A dica é tudo sempre acaba em pizza. Ou tudo sempre acaba em pizza. E não é o congresso nacional. Bora? É, vai lá. Não tinha como. Detalha só. É. Pô, que dica é essa, Samanta? 13 a 12. Não tem nem como. Uma posição no outro ela vai e coloca a cor da bandeira. Pô, então eu tô nivelando aí a dificuldade. Mas você tem que colocar um que um saiba e o outro não saiba. Ué, mas eu botei. Não, nesses não sabem. A cor da bandeira não falando de comida. Vamos lá, último e eu tô perdendo. Vai. Batatas fritas, queijo coalho e molho de carne. De onde vem o putin? Putin. 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 Agueveira. Putin. Isso deve ser muito gostoso, cara. Olha esse molho. Mas é só o molho, não é a carne. Isso tu pode? Tem carne? Não. Tem molho de carne. Ah, então eu não posso. É, é. Não, é molho de carne feito com almofada. Não consegui pensar em nada. Almofada. Eu tô perdendo. Não tem como ser russa, porque russa já foi. Porque me lembra Rasputin. Nossa. Meu Deus. Um, dois, três e vai. Não é possível. Ah. Cara, não é possível. Você ganhou, cara. Eu acertei? Acertou. Isso, moleque. Não tem como? 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 Porque era em francês e França já tinha ido, só sobrou o Canadá, meu parça. E a guiana francesa? Guiana francesa? Ninguém nem sabe o que que se come lá. Chora, moleque! Na última! Na última! Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe! Então, membros da Netolab, já podem ir conferir. Porque já vai estar no ar a declaração de amor de Bruno Corrêa para a minha pessoa. E um vídeo romântico. Yo! Yo! Obrigado, Canadá! Valeu, Leon e Nilce! Beijo pra todo mundo que mora no Canadá! Cadê a bomba suando, ó. Ah, tu vai te co... Escregar suor em mim? Adeus, gente! Ganhei! Surra no Bruno! Bota a vinheta! Agora vai lá assistir outro vídeo, vambora! Uh, uh, uh! Uh, uh, uh! Conformado com isso. Uh, 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 uh! Tchau!